Bom, agora sim estamos no ar, gravando, gravando, e aí nós vamos começar aqui com a nossa apresentação, eu vou compartilhar com vocês os slides aqui que eu preparei para hoje, também eu vou colocar, vou disponibilizar para vocês, Estão conseguindo ver a apresentação? Sim? Sim. Maravilha. Sim? Sim, sim. Maravilha, obrigado, gente, pelo feedback. Então, assim, a gente está na aula 10, mas vocês vão falar, pô, mas é a semana 12, é porque a gente teve no dia 16 o dia do ensino responsável, e aí a gente perdeu essa aula e esse dia foi, mas por um bem maior, e no primeiro dia eu não contei como aula, porque o primeiro dia foi apresentação de plano e tal, vocês podem pensar que é aula 11, mas é só para a gente registrar o que foi dado como conteúdo programático. Então, assim, é a aula 10 em termos de conteúdo, tá bom? De aula expositiva, de discussão, de troca nossa sobre o conteúdo, tá? E aí, a gente está avançando agora no assunto da ciência moderna, na nossa última aula, não na semana que passou, na outra, a gente começou a falar sobre as bases históricas, né, econômicas, políticas, sociais, para o surgimento das ciências modernas, né, e a gente viu a importância, por exemplo, do período do Renascimento, o início da modernidade no pensamento ocidental, a gente viu a importância, pois, de figuras como Galileu Galilei, Descartes, chegamos a citar aqui, é, David Hume, os empiristas, Francis Bacon, a gente vai, vai se deter um pouco mais sobre eles ainda, mas é importante a gente entender o percurso das ciências modernas, da ciência moderna, né, que vão chegar até nós, aqui, da nossa profissão, do nosso fazer ciência, que é a psicologia. E, de uma certa maneira, a psicologia vai se encaixar, num primeiro momento, como ciências humanas, só que não é tão simples, né, essa trajetória para que a ciência humana seja considerada uma ciência, para que uma pretensão de uma ciência que se faz sobre o ser humano seja uma ciência, pode parecer para nós que, poxa, por que que, porque está vendo pelo em ovo, né, está querendo achar problema onde não tem, mas não é tão simples assim, e é isso que eu quero conversar com vocês, e a gente vai passar por três pontos na nossa discussão hoje. Como a gente viu na aula passada, uma visão panorâmica, claro, né, a gente não estudou a fundo cada uma das épocas, das características, e tudo bem, mas a gente vai poder ver algumas outras coisas hoje, mas o que a gente viu foi um contexto um contexto histórico, político, político, artístico, então também cultural, que permitiu o surgimento das ciências humanas, desculpa, das ciências, né, depois das ciências humanas, mas das ciências. Nessa época, o modelo de ciência, na época do Renascimento, entre o século XIV e XVI d.C., ou o começo do pensamento moderno, seja pela filosofia lá dos racionalistas, como René Descartes, ou por já os primeiros cientistas modernos, como Galileu Galilei, a gente tem Copérnico, e depois tem Isaac Newton, o modelo de ciência que eles têm é a ciência matemática. A matemática. Tanto que a gente percebeu na aula passada, as relações que são feitas por Galileu Galilei, e como ele tem essa intenção de geometrizar ou matematizar a natureza. E ele é diferente dos, e o que ele propõe é diferente dos filósofos pré-socráticos, que também queriam entender a natureza através da razão, só que, diferente deles, dos filósofos da natureza, os pré-socráticos, né, como, por exemplo, Demócrito, Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, etc., etc., etc. Estes, que eu citei agora, os pré-socráticos, queriam achar a essência, a essência perene, a essência imperecível da natureza. E aí, como a gente viu, e a gente falou bastante sobre isso, Tales entendia que era a água, e faz sentido a lógica dele. Heráclito, que era o movimento, a mudança, Parmênides, que na verdade era o contrário, era a não mudança. Alguns entenderam que eram as polaridades, né, outros que eram algum outro elemento da natureza, como o calor, como o fogo, por aí vai. Galileu não se interessava por uma essência, ele não era um essencialista, ele não estava procurando a essência da natureza. E ele também não queria falar sobre a natureza numa perspectiva de Aristóteles, que era uma perspectiva de achar a substância, de achar uma relação entre a aparência e uma essência, que acaba sendo uma discussão mais filosófica, né, de certa forma mais especulativa. O que Galileu propunha é que essa geometrização é transformar os objetos da natureza em figuras geométricas, porque as figuras geométricas, elas são... são possíveis de serem vistas, elas podem ser observadas na natureza, podem ser percebidas, elas podem ser experienciadas, mas, sobretudo, elas são submetidas ao pensamento humano, e elas podem ser mensuradas. Essa palavra é importante. Mensuração, elas podem ser medidas. Eu posso medir distâncias, a geometria é a medição do solo. Geometria, geosolometria, medição. Então, a geometria começa lá com os egípcios, que vão medir as margens do nilo para fazer um melhor plantio, um plantio mais efetivo, nilo, que era considerado para eles um deus, Pitágoras, os geômatras, né, e Tales de Mileto, e outros que foram para o Egito no começo das navegações gregas e voltam para a Grécia, na época lá da Grécia Antiga, estes vão transformar e vão ressignificar essa geometria e vão buscar sistematizar essa matemática. Não só como uma técnica, mas como se fosse uma extensão da razão humana. Eu posso compreender a natureza através da matemática, mas diferente desses caras pré-socráticos, Galileu não quer achar a essência. Ele quer entender a realidade da maneira como ela se mostra e através do pensamento matemático. E sem ficar procurando a essência versus a aparência, que é a noção lá de substância aristotélica. E aí a gente tem a contribuição do René Descartes, super importante, que a gente fez aqui o spoiler do discurso sobre o método, e essa palavra é super importante também, se para Galileu, Galilei, matemática, geometria e mensuração são palavras importantes para a ciência, inclusive agora. Método é uma palavra super importante, é um conceito importante para a ciência moderna. A gente ouviu falar de método platônico, método socrático, a gente falou dessa palavra método. Quando a gente fala método, o que a gente está falando? Método, metodos. M-E-T, metodos. Mét, M-E-T de método, se a gente pegar a palavra e começar a entender a origem, a etimologia da palavra, met significa meta, objetivo, finalidade, fim. E odos é caminho. Então, met, odos, é o caminho, odos, para se chegar a um fim. O caminho para se chegar aonde se deseja. Tudo bem? Dá para entender assim, Tadeu? Sim? Então, sempre quando a gente fala de método, a gente está falando de um percurso que a gente tem que realizar para chegar no nosso objetivo. Por exemplo, se eu quiser sair da minha casa e ir para a Universidade Ibirapuera, eu vou seguir um caminho para chegar no meu fim. Qual o meu fim? Chegar na Universidade Ibirapuera. Eu vou ter que seguir um método. Como é o meu método? Vai ser diferente do de vocês. Mesmo que a finalidade de vocês é a mesma, mas vocês estão partindo de lugares diferentes. exceto se eu descobrir que tem algum de vocês que é meu vizinho. Vai ser meio... Vai ser... Ô, professor, se eu bora aqui também? Vai ser meio constrangedor, talvez, para você, mas... Mas a gente vai descobrir que nós podemos usar o mesmo método. Mas, em geral, os nossos métodos para chegar na Universidade são diferentes. Por que os recursos que nós temos são diferentes? Às vezes, alguém pode ir a pé para a Universidade porque mora ali nas redondezas. Outros vão de bicicleta e fazem um determinado odos, um determinado caminho, embora o fim é a Universidade. Outros vão de carro. Outros podem ir de moto. Outros podem ir de transporte público. E aí, o transporte público tem vários odos, tem vários caminhos. Não é? E aí, a ciência, para chegar nos seus fins, ela vai ter um método científico. Um método, um caminho para se chegar no fim que seja o fim da ciência. E aí, a gente começa a falar das diferenças entre filosofia e a ciência moderna. Porque quando a gente fala, parece que, pô, mas não é que todo mundo não está falando da razão? Porque os caras são os racionais. São os MCs, lá o Descartes. São os racionais. Aí, o Sócrates fala da razão. O Platão fala da razão. O Aristóteles fala da razão. Pô, por que eles não se juntam, né? Fazem uma banda, fazem um grupo de hip-hop, um pagode, uma banda de heavy metal, sei lá, juntas. Vamos todo mundo ser feliz, então. Essas, isso não vai rolar, é porque eles já morreram todos, do ponto de vista biológico, mas também não vai rolar porque existem pontos de partida diferentes. E a gente já consegue observar isso em Galileu Galilei e nos pré-socráticos. Poxa, Galileu Galilei que entendeu a natureza usando a matemática. Mas Págora já não queria fazer isso? Os geômetros já não queriam fazer isso? Então, só que o método de Galileu Galilei é outro. porque, de certa maneira, a compreensão a que ele quer chegar da natureza é diferente da compreensão da escola de Pitágoras e dos pré-socráticos. Porque ele não quer simplesmente usar a matemática, ele quer matematizar a natureza. E a compreensão que ele quer chegar não é da essência das coisas, ele não quer entender a natureza na sua essência. Ele quer entender a natureza de maneira a matematizar a ciência. Explicar, por exemplo, a Lua do ponto de vista matemático. Então, a Lua é o quê? Como que ela aparece para nós? Como uma circunferência. Então, se ela é uma circunferência, se eu tiver as informações e as referências de informações corretas, eu posso medir a área da Lua. Se eu tiver as referências corretas, eu posso mensurar a distância entre um ponto e outro. Eu posso entender a natureza através da matemática, mas sem procurar a sua essência. E, para isso, ele segue um método. já Descartes vai discursar sobre o método, né? E isso faz de Descartes uma pessoa bastante importante, porque o nome do livro dele é o discurso sobre o método. E Descartes é importante porque ele era matemático e ele também era filósofo. Mas ele é um filósofo que, na verdade, está mais para matemática. e que ele acaba abrindo as portas para a possibilidade de se fazer uma ciência. Uma ciência através da razão, mas que ela, de novo, não é um revolver, não é uma reprise dos pré-socráticos. Na verdade, o que eles querem, de uma certa maneira, é romper. Continua a história da razão, mas querem fazer de uma certa forma uma ruptura, não muito clara ainda, mas uma ruptura que já está apontando para uma nova coisa, que não é filosofia mais, que já é ciência. E aí, eu queria aqui já apresentar para vocês. Então, o que é isso, né, como é que a gente entende a ciência, o que que é uma teoria científica. Eu vou ler com vocês, para variar, eu acho que a gente vai lendo junto aqui, vocês vão lendo, vão me ouvindo, e a gente tem um ponto de partida que é o mesmo, sempre a referência tem sido convite à filosofia da Shaoui. Então, a ciência distingue-se, diferencia-se do senso comum, e aí a gente não está falando mais de filosofias, né, a ciência versus filosofia, a gente está falando da ciência versus o senso comum, que é um pouco do que vocês fizeram, essa lógica, né, diferenciar conhecimentos, é o que vocês fizeram no trabalho sobre fake news, um conhecimento que pode ser do senso comum versus um conhecimento que se submete à razão e que é feito pela razão, pelo raciocínio humano. Então, a filosofia, como esse conhecimento que parte da razão humana e a fake news que pode partir do, de uma não verdade e não refletida, é o que vocês fizeram, mas aqui a gente está pensando agora mais na ciência. E ela se distingue, se diferencia do senso comum, porque o senso comum é baseado em hábitos, conceitos, tradições cristalizadas. Tradições cristalizadas é aquela coisa meio Gabriela, né, da música, do, da personagem do, do Jorge Amado, né, das novelas, né, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela! Então, quando a gente tem uma tradição cristalizada, significa que é aquela tradição que já, já empedrou, não dá mais para acessar, né, igual aquele bolo que a gente faz e que dá aquela empedrada, quando a gente não tem muita experiência, aquela comida fica dura, dá uma solada, e aí você tenta cortar, o negócio não entra ali, serve do que? para você fazer um aparador da porta, né, por quê? Porque não tem mais como acessar, então, quando a gente fala de tradição cristalizada, significa que é uma tradição que parece que ela é, que ela não tem como ser desfeita, a gente tem muitas tradições cristalizadas aqui no Brasil, e se a gente pensar um pouquinho, a gente convive com elas, e elas são tão difíceis de serem dissolvidas, né, na sociedade, demoram gerações, décadas e décadas e décadas, e não se dissolvem, assim como na gente mesmo, né, a gente tem preconceitos, tem hábitos, vícios, coisas que a gente faz, que a gente gostaria talvez de mudar, mas não consegue, porque elas já estão quase, assim, impermeáveis, né, a gente não consegue mudar, dá pra mudar, mas o primeiro passo é entender que ela pode, sim, estar cristalizada. Agora, e a ciência? A ciência, primeira, baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas, e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. a ciência é conhecimento que resulta do trabalho racional. Aí, vocês vão falar, professor, tem certeza que não é uma reprise da sessão da tarde da ciência? Aquela que tem um casal que fica lá numa lagoa azul, que repete, 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 sempre é inédito, né, ou os filmes lá do Beethoven, tem certeza que não é uma reprise da ciência, porque está igualzinho, o professor, está falando que a ciência é fruto do trabalho racional, só que a gente tem que entender que o fim da da ciência, o objetivo, o met, a meta da ciência vai se transformando em uma meta diferente da filosofia no decorrer do tempo em que a ciência é construída. E quando o objetivo da ciência vai se transformando, o caminho também vai mudando, é o famoso recalculando a rota. Isso não quer dizer que o veículo não possa ser o mesmo. Eu posso ir de bicicleta para o ponto A ou posso ir de bicicleta para o ponto B. O veículo é o mesmo, que é a razão. Só que o percurso que eu vou fazer e o lugar onde eu quero chegar é outro. Eu posso ir de carro para a serra ou posso ir de carro para a praia. Hoje em dia eu não posso ir de carro para nenhum lugar porque ainda eu estou só não sou dado como morto porque tem gente aqui que está gravada e tal porque senão já me dá como morto porque na minha família ninguém me vê mais. Só no isolamento. Graças a Deus estou conseguindo fazer alguma coisa nesse sentido mas está exportável já. E aí digamos num momento pré ou pós-pandêmico eu posso usar esse veículo para chegar onde eu quiser só que o veículo é o mesmo. Então não se admire que a gente está falando que a ciência é conhecimento que resulta de um trabalho racional. A razão é o veículo. Isso não quer dizer que ela também não pode chegar numa finalidade filosófica ou numa finalidade própria da ciência. Tudo bem até aí? Dá para entender dessa maneira? Legal. Oi? Alguém quer falar? Não, professor eu só falei que dá para entender. Ah, não beleza, então. Não, que bom. E aí, então a gente precisa entender o seguinte que ele está falando aqui que a exigência é de que as teorias científicas sejam internamente coerentes ou seja que dentro das próprias teorias elas façam sentido que elas não sejam estranhas que tenham conceitos estranhos que não se conversem ou seja ela tem que ter uma coerência tem que fazer sentido internamente e que elas digam a verdade sobre a realidade ou a verdade de novo busca da verdade é o graal do conhecimento humano é o santo graal você fala qual professor aquele do meio da estrada? Não fazendo outra referência o santo graal da época das cruzadas e tal também tem filme da Sessão da Tarde que falava sobre isso mas enfim dos Indiana Jones lá da que é o último filme o penúltimo na verdade da trilogia clássica que eles vão atrás do santo graal e aí tem até o Sean Connery que aparece lá que é o pai do 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 Harrison Ford hoje um é os dois tem cara de como é que um pode ser pai do outro né os dois são bem idosos mas enfim então vale a pena a gente entender o que que então é uma teoria científica o que que é uma teoria científica porque a gente usa muito isso na psicologia né é quando a gente fala por exemplo da ciência do comportamento behaviorismo a gente tá falando em certo sentido de uma teoria científica quando a gente fala de terapia cognitivo comportamental que é uma abordagem a gente também tá falando de uma teoria científica quando a gente fala de psicanálise será que a gente tá falando de uma teoria científica tem gente que vai torcer o nariz dá pra falar em certo sentido sim que pode ser uma teoria científica e depois eu explico pra vocês mais pra frente porque disso mas vamos entender então o que que é uma teoria científica vamos ler juntos é um sistema ordenado e coerente de proposições ou enunciados baseados em um pequeno número de princípios cuja finalidade é descrever explicar e prever de modo mais completo possível um conjunto de fenômenos oferecendo suas leis necessárias a teoria científica permite que uma multiplicidade empírica de fatos aparentemente muito diferentes sejam compreendidos como semelhantes e submetidos às mesmas leis e vice-versa permite compreender por que fatos aparentemente semelhantes são diferentes e submetidos às leis diferentes isso pra ciências humanas talvez é um problema e a gente vai entender hoje eu quero ainda falar com vocês sobre isso porque aí vira uma grande confusão grande confusão aparente porque a gente vai ter um problema da maneira como a ciência moderna vai se construindo é problemático você fazer ciência humana eu vou explicar pra vocês eu tenho certeza que vocês vão entender isso mas pensando a ciência que tem como base a matemática e depois da matemática a física e aí a gente tem essa essa dupla dinâmica aí o Batman e Robin da da ciência moderna que é o agora nenhuma das se você perguntar pra matemática ela vai falar que é o Batman se você perguntar pra física a física vai falar que eles são o Batman quem é o Batman quem é o Robin ele depende pra quem você pergunta mas a matemática e a física são essa dupla que dão base pra todas as outras ciências a ciência ideal é a matemática na época do racionalismo por quê? porque você consegue entender o mundo só através da matemática quer um exemplo? você pode estudar inclusive hoje música só do ponto de vista matemático pode estudar as notas musicais como intervalos como conjuntos a formação de acordes harmonias como hertz como intensidades de som como volume tudo isso consegue ser mensurado seja através da experimentação através da tecnologia tecnologia a gente pode estudar matematicamente a música e ela é qualquer tipo de som e algo que está na natureza a gente pode aplicar os conhecimentos matemáticos e construir coisas por exemplo a engenharia que é uma ciência aplicada então eu posso ter uma ciência aplicada da engenharia civil para construir casas prédios onde vocês estão nesse momento os lugares onde vocês estão foi construído com base em ciência aplicada né os 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 adereços que nós estamos utilizando os computadores os celulares os fones de ouvido os alto-falantes todos eles foram construídos com base em ciência aplicada ou seja alguma ciência que em algum momento foi teórica mais abstrata e que ela se tornou aplicada a essas tecnologias que também foram sendo descobertas a partir da ciência tudo que nós temos de tecnologia não é produto do senso comum não é produto do acaso é produto do pensamento científico o óculos que a gente utiliza o processo industrial que permite a fabricação de determinados tecidos né o o lugar onde a gente tá né se enfim se é uma casa de alvenaria se é um tem tem ciência aplicada e portanto todas essas coisas tem como base a matemática certo alguém duvida dá pra talvez é não eu afirmo pra vocês tem matemática se você olhar pra grade curricular de um curso de engenharia seja qual seja qual ele seja ele qual for perdão ele tem matemática do começo ao fim e é geralmente onde o engenheiro bomba várias formas de matemática eu tinha um paciente que era engenheiro tinha um paciente que era engenheiro um tempo atrás e um dos meus pacientes falou isso falou uma coisa nesse sentido ele falou assim que ele tinha aula de matemática e todo mundo bombava com aquele professor não passava pegava DP direto e aí ele o professor ele contou pra mim e disse assim olha o professor falou uma coisa que eu na época fiquei chateado mas depois eu pensei bem e cara fez sentido pra mim ele me contando e aí eu falei tá conta aí então ele falou o professor falou assim que vocês deveriam ter visto a grade do curso antes de entrar e aí vocês saberiam que tinha matemática e aí vocês poderiam fazer escolher outro curso ou se preparar pra chegar aqui porque o que o professor tava dizendo é olha a régua tá aqui em cima vocês querem ser engenheiros então vocês já precisam ter esse conhecimento pra exercer engenharia se vocês não atingirem esse conhecimento vocês vão ficar nesse língua da reprovação aí o meu paciente falou poxa na época eu falei assim cara mas não tô vindo aqui pra aprender aí ele falou só que eu entendi depois que na verdade ele vai ensinar mas desde que eu esteja nesse patamar então eu não chegava ao patamar daquele conhecimento e aí por isso que pra gente é tão difícil entender a ciência porque a base dela é a matemática e muitos de nós não temos uma relação muito bem resolvida com a matemática e isso faz com que a gente se afaste por exemplo da ciência felizmente pra nós a história mostra que é possível fazer ciência humana ufa mas vocês vão ter aula de estatística porque vocês precisam ter esse conhecimento então mas olha Adriana estatística todos vocês porque a gente tá no primeiro aqui primeiro semestre a gente teve bioestatística mas todo mundo aqui tá no segundo tem gente do primeiro não quem é do segundo semestre teve o semestre passado o pessoal do primeiro vai ter ainda vai ter no décimo semestre né enfim mas é isso obrigado Silên mas é isso então quem teve já teve quem não teve vai ter ninguém escapa por quê? a gente vai entender também porque inclusive a ciência humana não escapa da matemática e a gente precisa da matemática mesmo que seja nos aspectos da lógica precisa da matemática é a estatística vai servir aos anseios da modernidade que a gente vai entender daqui a pouquinho tô fazendo suspense mas a gente já vai chegar lá mas voltando aqui pra o que eu tava querendo dizer pra vocês sobre as teorias científicas né o que basicamente o texto aqui parece que é uma linguagem rebuscada que a Shari usa que eu realmente coloquei e colei esse trecho aqui é o importante que tá fazendo referência né e o texto não coloquei página tal porque né a gente tá trabalhando só com esse texto não justifica aqui o meu erro mas não façam isso mas o texto é o que tá lá no texto tá bom referências totais aqui créditos totais a Shaui ela tá dizendo vou repetir esse trecho aqui que é importante a teoria científica permite que uma multiplicidade empírica de fatos aparentemente muito diferentes sejam compreendidos como semelhantes e submetidos a mesmas leis e vice-versa permite compreender também que fatos aparentemente semelhantes não sejam e são sejam aparentemente semelhantes são diferentes e submetidos a leis diferentes é como por exemplo quando Isaac Newton ele vai pegar o bastão a partir de Galileu Galilei e de Copérmico e ele vai então estudar entre algumas coisas a gravidade porque Galileu Galilei já tá estudando o movimento dos corpos ele fez vários experimentos nos laboratórios mais rústicos Copérmico ele também vai estudar astronomia e também vai fazer alguns estudos e Isaac Newton também vai fazer os seus estudos e ele se torna talvez a grande né a representatividade dos primeiros o primeiro grande cientista né mas ele teve lá seus antecessores mas talvez a grande representação de um cientista bem sucedido na física e e o que que ele fez ele vai dar explicação para os eventos naturais que ainda não tinham uma explicação muito clara como por exemplo a inércia como por exemplo a gravidade por que que os corpos podem ficar parados entre aspas por que que os corpos se movimentam então que força é essa né que que faz com que um corpo que está em movimento continue em movimento por que que há uma aparente atração dos objetos para baixo por que que a gente não sai flutuando e voando ah eu vou ali na Disney aí vou flutuando para não ter que me submeter a doana né a alfândega eu vou na Disney pessoal vou sair flutuando por que isso não acontece porque como já diriam os pré-socráticos o universo se submete a leis e o pensamento humano também submete a leis que podem ser conhecidas pelo pensamento humano então é os os cientistas vão tentar matematizar o universo a natureza para que as teorias que são essas explicações ordenadas coerentes com enunciados básicos que sejam compreensíveis ao pensamento humano expliquem como é que o universo funciona daí você fala assim professor mas o objetivo então é dos pré-socráticos é diferente dos cientistas modernos nesse primeiro momento não tanto mas o método é diferente por quê? porque não se busca a essência se busca matematizar geometrizar e se busca então ter teorias não para achar a essência das coisas mas para que essa teoria ela ofereça uma verdade sobre a realidade de novo a busca pela verdade e aí eu queria avançar com vocês e falar então das diferenças entre atitude científica e senso comum tudo isso está lá no texto vocês podem ler lá com calma e tal mas eu vou deixar no slide aqui para vocês também poderem consultar vou ler com vocês a ciência desconfia da veracidade das nossas certezas ela desconfia da falta de curiosidade a ciência desconfia da adesão imediata às coisas e também a ciência desconfia da ausência de crítica essa é uma característica da ciência também da filosofia mas na ciência moderna isso é muito forte quando a gente tem certezas será que é isso mesmo a ciência desconfia quando a gente não tem curiosidade para tentar entender como as coisas são na realidade a ciência desconfia quando a gente adere a uma explicação porque ela pareceu maravilhosa nossa a terra é plana que demais explicou nossa agora fez todo sentido cara essa adesão é assim você vai desconfiar quando a gente recebe uma mensagem no whatsapp contando que as vacinas chinesas tem o vírus do autismo e a gente pensa caramba e se essa informação for verdade é melhor eu mandar para toda a minha família e para todos os meus contatos porque eu não quero cometer o erro de não passar informação para as pessoas e aí eu vou lá e faço uma lista de transmissão e envio aquela notícia para 300 400 contatos e em potencial essas notícias falsas podem se alastrar então a nossa a nossa ausência de crítica tudo isso a ciência não comunga não é alguma coisa que a ciência lide bem com isso lide bem no sentido de de boas não não é de boas então o senso comum é ele vê coisas acontecimentos e ele são simples acontecimentos então assim ah o sol nasce no leste e se põe no oeste de boas né ah hoje a maré está cheia de boas ah em em março chove mais tranquilo né ah hoje a lua está cheia mas no outro dia ela estava minguante ah de boas e tudo é de boas normal normal sem novidade sem tempo parça então assim essa essa simplicidade essa esse não ter curiosidade sobre como as coisas funcionam porque elas são assim não é coisa da ciência é coisa do senso comum por isso que a atitude científica quando você vê o sol nasce no leste e se põe no oeste a ciência vai falar assim caramba cara e de novo e hoje de novo e depois no outro dia de novo nossa está insuportável eu preciso entender por que que isso acontece por que que está se repetindo isso por que que as coisas se repetem essas perguntas já foram feitas pelos filósofos antigos só que a forma de buscar a resposta então o match né o objetivo da ciência e o caminho que a ciência vai seguir certamente vai ser um pouco diferente do caminho significativamente diferente em muitos casos dos filósofos antigos e aí e também não só para entender mas também para afastar algumas explicações e aí eu fiz um um jogo aqui para poder apresentar para vocês essa comparação entre a atitude científica e o senso comum então vamos lá se de um lado o senso comum é subjetivo ah é a verdade de cada um opinião é igual nariz todo mundo tem o seu né vocês podem pensar em outras partes da anatomia humana eu vou pegar o nariz opinião é nariz todo mundo tem cada um tem o seu ai mas essa é a verdade dela é a verdade dele cada um tem a sua verdade cada um tem a sua opinião hoje todo mundo não tem verdade mais então enquanto o conhecimento é no senso comum ele é subjetivo ele é próprio do sujeito e quase que exclusivamente do sujeito na ciência o o conhecimento ele deve ser objetivo o que significa objetivo ele deve focar no objeto estudado e objeto não é simplesmente objeto físico por exemplo uma caneta é um objeto é um objeto mas o objeto pode ser também uma patologia né varíola é um objeto o objeto pode ser um animal pode ser algo da flora também o objeto pode ser uma ideia o objeto pode ser democracia o objeto pode ser regime militar o objeto pode ser economia só que a ciência não vai focar a ciência moderna tá porque a gente vai entender que existem desdobramentos então a gente está falando da ciência moderna estamos aqui ainda até o século entre o século 16 e o século 19 tá e até século 20 começo do século 20 tá bom só para situar vocês então a gente está falando desse longo período da ciência e a atitude científica é objetiva então eu vou estudar essa caneta eu não vou falar assim ah essa caneta é maravilhosa para mim gosto tanto dela esse aspecto é subjetivo então eu vou focar de maneira objetiva no objeto ao qual estou me voltando a caneta as características as dimensões as propriedades da caneta então a atitude científica da ciência moderna aponta para quase uma neutralidade do sujeito quanto mais neutro o sujeito melhor porque se afasta da subjetividade do senso comum tudo bem até aí? ok? Mari, Thalita, Thadeu outro ponto o senso comum é qualitativo e a atitude científica é quantitativa o que significa isso? que o senso comum vai quali saúde Thalita vai qualificar no sentido de é bom ou é mal é gostoso ou é desprazeroso é de Deus ou é do capeta é ruim é bom então a gente faz qualificações no senso comum e essas qualificações em geral elas também são subjetivas depende e esse depende para a ciência para a ciência moderna não funciona porque a ciência como qualquer conhecimento humano que passe pela razão ele quer chegar a um conhecimento que seja próximo da verdade que seja uma verdade a respeito da realidade então além de ser objetivo ele precisa também ser quantitativo lembra que eu estava falando agora há pouco na aula passada da matematização da natureza da geometriza é isso quando você consegue mensurar as coisas então você consegue dizer os limites desse objeto por exemplo estou pegando a caneta aqui mas podia ser outra coisa mais complexa vamos pegar a caneta eu posso pela matemática falar sobre o peso eu posso falar sobre o tamanho dela todas as suas dimensões formato cilíndrico dela eu posso fazer medições sobre a ponta eu posso medir a quantidade de tinta que tem essa caneta e posso inclusive prever quanto quanto tempo essa tinta vai durar eu posso matematicamente prever quanto tempo essa caneta vai durar você vai falar assim como professor isso é bruxaria eu vou dizer esse seu raciocínio é senso comum e você já vai entender porque que é senso comum mas a ciência permite isso pode ser que eu não consiga fazer porque talvez eu não me apropiei da matemática mas que a matemática que é um recurso da razão humana permitiria que eu chegasse a essa possibilidade matematicamente então eu posso observar e posso entender esse objeto de maneira quantitativa com números com quantidades com mensurações é lógico que para ciências sociais as ciências humanas fica bem complicado isso e a gente já vai falar disso daqui a pouquinho depois desse slide como é que você vai quantificar o ser humano porque se o nosso objeto que é então a Thalita regalou assim é já está entendendo porque essa é a treta das ciências humanas essa é a treta porque porque ciências humanas tem essas características totalmente de um objeto que como é que a gente vai mensurar esse objeto e se eu tento mensurar esse objeto também correm algumas consequências bem complicadas ao tentar mensurar o ser humano a gente vai chegar lá por isso que é importante entender o desdobramento histórico das coisas mas a ciência que é pensada na matemática que é pensada a partir da física e aí você pode ter um monte de ciências aplicadas como por exemplo as engenharias como por exemplo as as construções de tecnologias elas passam pela matemática então por exemplo eu consigo prever Márcia o quão rápido o meu celular pode ser pelo número de pela quantidade de memória RAM que ele tem o senhor consegue professor eu estou assim não eu talvez não consiga mas alguém que se apropriou desse conhecimento de ciência aplicada consegue é uma capacidade disponível ao conhecimento humano nossa então esse pessoal é bom mesmo né é então o bom mesmo é é senso comum é qualitativo mas as coisas podem ser mensuradas tudo pode ser mensurado então a caneta é mais simples aparentemente mas o celular tem várias dimensões a gente vive ai quando a gente faz a gente vai comprar um celular ai mas deixa eu te perguntar quantos pixels que é qual que é a resolução dessa câmera ai essa aqui é de 13 na frente ai é pouco porque a gente calcula o que a foto é boa ou é ruim só que o pensamento científico é objetivo por isso que ele precisa da quantidade de pixels que vai afetar os aspectos qualitativos só que o primeiro pensamento científico ele é quantitativo ai você vai falar assim caraca meu não consigo fazer ciência vou entrar na caverna pegar um chocolate quente e ficar lá calma tudo se esclarecerá seja com mais prazer ou com menos prazer mas tudo vai se esclarecer calma calma não precisa não precisa pegar as suas coisinhas e e morar na e morar na na terra dos ursinhos carinhosos vamos com calma como que a gente chegar lá outra coisa o conhecimento do senso comum ele é heterogêneo o que significa heterogêneo? totalmente diferente então o senso comum aqui no Brasil vamos pensar São Paulo capital é diferente do senso comum em vários sentidos de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul ou numa cidade do interior do Nordeste e que é diferente do senso comum de uma cidade no interior de algum estado dos Estados Unidos e que é diferente do senso comum de uma uma cidade é no Congo que é diferente do senso comum de uma cidade na sei lá na na Nova Zelândia entendem? o senso comum o conhecimento que é construído por vocês nas suas experiências e na nossa sociedade e tem a ver com as nossas relações é diferente e por que que isso acontece professor? a gente aí a gente já está falando de ciências humanas essa série é uma explicação de ciências humanas a gente pode pensar isso mais pra frente mas o que dá pra dizer é que é assim tanto que quando vocês querem aprender o idioma novo não adianta aprender só as palavras vocês tem que aprender a cultura porque às vezes alguma coisa que é super educada aqui no Brasil é super deselegante pra um outro país eu lembro de uma de uma atriz que eu vou contar aqui pô é gravado né eu vou falar mesmo assim que ela conta que ela era uma ela era uma hoje ela já é uma mulher mais madura e tal mas na época ela era uma mocinha né uma uma moça saída da adolescência no começo da vida adulta e aí ela era modelo no Japão e aí tinham feito um desfile de moda e tal super sensacional e um sucesso teve transmissão na TV nas TVs locais e teve uma uma difusão ali na numa parte da Ásia e foi um sucesso e aí a modelo a equipe e os empresários saíram pra pra comer num restaurante super elegante e tal e aí o diretor com o sucesso todo ele foi lá e pegou vou pegar meu café que pegou a taça e falou assim que queria fazer um brinde né e ela não falava japonês e aí ela olha assim o que vai acontecer ele vai fazer um brinde aí ele vai vai falar fazer o brinde aí ela vai lá e fala tim tim né e aí o pessoal olha pra ela assim e fica meio constrangido e ela super alegre tim tim e começando a querer bater nas taças das pessoas aí as pessoas ficam assim meio constrangidas principalmente os homens e aí eles olham assim e tal e aí alguns vão tipo falam assim tears né em inglês né tipo saúde e tal né pega leve pelo amor de Deus e aí ela acha aquele momento estranho e fala assim ah beleza né pessoal de outro país é é esquisito é esquisito pra caramba que esse pessoal não sabe de nada mas quem sabe sabe quer dizer tim 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 não é o personagem tom tom lá do cadê eu tenho aqui um tim tim cadê não é a biblioteca aqui o tim tim não é esse tim tim aqui ó não é esse tim tim aqui tim tim quer dizer outra coisa procura aí na internet que vocês vão descobrir por quê porque as culturas são diferentes porque as construções dos hábitos eles não são gerais nós não temos uma única cultura nós temos uma série de características diferentes e que variam às vezes de núcleo familiar para núcleo familiar que dirá de cidade para cidade de país para país então o conhecimento que é feito por cada um de nós isso não é uma coisa ruim do senso comum só que não é adequado para a ciência então para o senso comum de boas né tipo vai lá deu a gacha e tudo bem vida que segue vira uma história engraçada né é mas para a ciência não rola fazer assim então o conhecimento da ciência é homogêneo ele não é heterogêneo então os conhecimentos científicos quando são avançados eles se avançam de maneira homogênea não é diferente ah não a ciência que é feita sim existem diferenças mas quando alguém faz ciência essa ciência é ela é compartilhada isso é uma questão se as pessoas todas vão ter acesso àquele conhecimento científico eu entendo isso é uma questão mas quando alguém faz ciência faz ciência para a humanidade forte isso né e bonito ao mesmo tempo né quando alguém faz ciência faz ciência para a humanidade não faz ciência para si não faz ciência só para a sua cidade talvez a relevância daquele seu conhecimento científico não seja talvez tão grande quanto o outro por exemplo quem conseguir descobrir a vacina contra a a covid-19 né quem conseguir descobrir quem conseguir desenvolver e aí sim a gente pode falar de uma descoberta mas não é uma descoberta por acaso vocês percebem que é uma construção e a gente está no big brother da ciência ai meu deus ai eu queria tanto uma vacina chinesa não vai ter tá osso porque o senso comum pode chegar às esferas do poder e isso é um grave problema para nós percebem por isso que os pré-socráticos aliás Sócrates e Platão falavam que é um baita de um problema que o político não seja um filósofo não seja alguém que se submeta ao conhecimento da razão vai dar ruim para os cidadãos daquele daquele estado qualquer semelhança não é tá dando muito ruim qualquer semelhança não é mero acaso então o pensamento racional consegue antecipar esses problemas em alguns milhares de anos então vale a pena é um conhecimento que vale a pena a gente ter então o conhecimento científico ele é homogêneo porque a vacina que for descoberta que for desenvolvida seguindo os métodos científicos eu quero chegar numa vacina então eu vou ter que ter algumas paradas por isso que o método para construir vacina é em três fases porque tem aspectos éticos tem aspectos de mensuração aí tem estatística tem quantidades eu preciso mensurar percebam como que como que parece que a realidade fica menos assustadora pelo menos na minha percepção você começa ah então por isso que é tão difícil fazer uma vacina ah espertinhos então eles estão fazendo um método científico que tem matemática aí no meio e que o fim que eles querem chegar eles não querem chegar através do senso comum nem vão usar filosofia para fazer a vacina a vacina tem que ser científica porque se ela não for científica a gente não pode garantir o fim a gente não pode garantir que o objetivo vai ser atingido aí eu posso cair no que? numa fake news que sei lá que vitamina C cura a covid fake news que alguns de vocês trouxeram referência nos trabalhos muito interessantes que vocês fizeram fizeram percebam que não é tão óbvio para as pessoas a diferença entre ciência e senso comum porque se fosse as pessoas nunca compartilhariam a informação assim que ela chega elas checariam elas desconfiariam é bem interessante a gente pensar nessa perspectiva continuando o senso comum ele é individualizador a verdade ela é do indivíduo então a verdade do Tadeu é só do Tadeu e tudo bem para o Tadeu ter a sua verdade agora quando a gente fala em conhecimento científico a atitude do cientista é que aquele conhecimento ele deve ser utilizado se ele seguir esse espaço se ele for objetivo quantitativo homogêneo ele vai procurar explicar a realidade para qualquer ser humano em qualquer tempo isso é interessante porque quando uma descoberta científica ela acontece muitas vezes no campo da astrofísica da física só para vocês acompanharem os prêmios nobels nobel sei lá não sei falar direito é vocês conseguem ver que são evoluções para toda a humanidade agora vocês podem falar mas professor todo mundo vai ter acesso a esse conhecimento tem questões econômicas tem questões políticas tem questões sociais que atravessam o conhecimento aí a gente vai falar de ciências humanas por isso que vai existir sociologia por isso que vai existir psicologia porque a ciência só sendo feita dessa maneira não deu conta aí quando a ciência moderna começa a dar ruim não deu ruim ruim que nem deu o conhecimento falso o conhecimento não verdadeiro mas deu ruim de uma certa maneira saúde mas ou seja o conhecimento científico ele busca explicações gerais não quer explicações individuais ele quer explicações gerais mesmo que elas possam ser individualizadas para cada caso por exemplo eu posso dizer o que é uma eu posso quantificar através de sintomas quantidade quais são os sintomas de uma gripe ou de um resfriado só que isso não quer dizer que eu não possa olhar especificamente para para Márcia ou para Thalita e falar o espirro que elas deram foi só um espirro não tem nada a ver com gripe com resfriado pode ser uma remite ou pode ser simplesmente um espirro uma reação física porque tem a ver com quantidade de sintomas e depois com a qualidade desses sintomas entende? então e não quer dizer que a remite da maneira como acontece na Márcia é a mesma que acontece na Thalita e a mesma que acontece na Adriana também tem probleminha mas por que? mas a gente consegue falar de uma remite e generalizar porque existem características que vão dizer o que é uma remite o que é uma gripe o que é um resfriado entendem? então existem aspectos generalizadores inclusive nas patologias inclusive na realidade na natureza então o individualizador é mais para o senso comum o generalizador buscar explicações gerais são objetivos do conhecimento científico o senso comum aí ele generaliza ele parte da verdade individual e generaliza para todo mundo que aí são as opiniões os preconceitos as verdades cristalizadas que é verdade para mim logo todo mundo vai ter que engolir né no seco goela abaixo então como aconteceu por exemplo e aí eu vou voltar aqui desculpem eu ser tão insistente nesse assunto é porque eu gosto de falar do que está acontecendo na realidade agora se você assistissem essa aula ano passado a conversa ia ser outra se assistir ano que vem a conversa ia ser outra mas aí você tem questões políticas econômicas sociais mas aí você tem uma vacina que está sendo feita com método científico lá por uma farmacêutica chinesa e aí a pessoa que tem o poder decisório que foi eleita numa democracia representativa vai dizer que não não vai ter vacina chinesa por quê? porque para a verdade dele e tudo bem a verdade dele eu não confio só que o que acontece primeiro é individualizador e a partir dessa individualidade ele generaliza não vai ser bom para mim então não vai ser bom para 210 milhões de pessoas entendem como isso é perigoso super perigoso e diferentemente dessa atitude a atitude científica ela é diferenciadora ou seja aquilo que é geral pode se manifestar de maneira diferente em cada caso que é o que eu estava explicando antes então a rinite que acontece no Adriano ela tem uma explicação geral mas ela vai acontecer de maneira diferenciada na 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 Márcia e vai acontecer de maneira diferenciada na Talita porque as condições o contexto a pessoa é outra entendem a lógica tipo se você primeiro individualiza e depois generaliza é senso comum se você busca explicações gerais para depois diferenciá-las aí você está mais no caminho científico seguindo a atitude científica ela investiga a estrutura do fato estudado já o senso comum não investiga a estrutura do do acontecimento então a gente pode falar da vacina então para achar uma solução para covid-19 daqui a pouco a gente vai ter aí a covid-20 já em breve num cinema perto de você então a gente pode ter aí a covid-20 covid-21 mas aí estão fazendo a vacina para a covid-19 pois bem como que está sendo feito primeira coisa é fazer o genoma que no Brasil foi super assim no Brasil se antecipou e fez o genoma do vírus bem rapidamente então quando faz o genoma você está fazendo o que? descrevendo e de uma certa maneira matematizando organizando em conjunto porque quando você organiza as coisas em conjunto você também está fazendo matemática por exemplo você está falando assim nossa professor você tem vários objetos não estou pegando só o que eu tenho aqui por exemplo isso aqui é um estojo não professor é só uma caixinha de óculos isso é um estojo tem caneta aqui dentro e virou estojo é a minha verdade individual isso aqui é um estojo não professor isso é uma necessaire é um estojo tem caneta aqui dentro então aí eu estabeleço em conjuntos estojo estojo certo? tranquilo? conjuntos? então matemática quando a gente trabalha com conjuntos a gente também está trabalhando com matemática a gente aprende isso lá no primário já deu tempo até da gente esquecer mas a gente aprende as regras dos conjuntos lá no ensino básico lá atrás mas o que acontece? o senso comum não vai investigar a estrutura do vírus da covid-19 ele vai falar que não isso aqui cura vitamina C mas você entendeu a estrutura do fenômeno covid? não, não, não mas isso aqui vitamina C cara você está duvidando da vitamina C eu acredito é minha verdade por que você está duvidando da minha verdade? eu recebi essa informação foi minha tia que mandou e meu tio também mandou ou seja o que você está questionando? então a ciência primeiro vai investigar a estrutura do fato estudado para depois poder estabelecer alguma relação de causa e efeito já o senso comum estabelece uma relação de causa e efeito mas sem investigar o acontecimento é o famoso não sei só sei que foi assim então está acabando aí depois surpreende-se com a regularidade isso é a ciência caramba está acontecendo isso direto lá no começo da covid lá nos lá na China lá em Wuhan quando o médico começou a ver olha esses sintomas estão se repetindo o médico o chinês que acabou morrendo nesse processo daria até um documentário bom a história dele ele começou a ver e começou a apontar para o governo e falou olha está errado esses sintomas aqui ele está conseguindo observar uma regularidade ele está conseguindo observar a repetição das coisas e se surpreende com isso já o senso comum ele só se espanta com aquilo que é o extraordinário uau eclipse nossa nasceu um 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 cordeiro é vermelho uau que é o fim do mundo é o que mais a tudo que é extraordinário é o que chama atenção do senso comum podem ligar se vocês quiserem a TV aberta ai professor não assiste vai se falar sempre do extraordinário é fantástico apesar que o fantástico está mais falando das coisas regulares do que os fantásticos mas começa por onde historicamente falando do extraordinário o acredite se quiser então então você só fala das coisas o discovery discovery home and health para quem tem TV a cabo você pega lá as doenças doenças raras para quem tem uma como é que fala para quem tem uma curiosidade assim mais né mais para aquilo que é para aquilo que chama atenção para aquilo que é exceção deve achar uma maravilha mas a ciência ela vai se surpreender com as coisas que se repetem porque essas coisas que se repetem por se repetirem elas podem ser estudadas porque elas não são exceção não é que a exceção não importa para a ciência a exceção também importa mas o caminho onde a ciência vai estudar alguma coisa é na repetição então o senso comum e até o senso mais místico religioso vai se surpreender com o milagre o milagre como aquilo que acontece uma exclusiva única vez com aquela pessoa e e o senso científico não vai dar tanta atenção a as exclusividades ele vai dar mais atenção àquilo que é regular e aí o o senso comum por não entender a forma de funcionamento porque vocês veem que ele é diametralmente oposto a atitude científica ele identifica a ciência como se ela fosse uma magia né você já deve ter visto o meme né que bruxaria é essa que esse meme tá velho já né que bruxaria é essa quando a pessoa vem com uma tecnologia assim e faz alguma coisa muito doida assim sei lá aí você já fala nossa porque a gente nem sabe como é que funciona né a maior parte das vezes a gente tem tecnologias tão intuitivas como as do celular que a gente nem pensa nem fica pensando como é que aquilo funciona é intuitivo eu ligo mexo visualizo entro aqui é tudo tão fácil tudo tão fluido eu não preciso nem pensar muito sobre isso eu não tô falando que isso é ruim eu entendo que a tecnologia é das as tiques né as tecnologias da informação e comunicação elas precisam mesmo ser intuitivas eu e acessíveis eu entendo sim mas em geral a gente não faz reflexões sobre isso aí o problema é quando a gente pensa que assim ah é magia e a ciência ela se diferencia da da magia porque é porque a ciência ela é convive com o mistério de uma forma diferente do senso comum porque o senso comum quando encontra mistérios vai dar explicações folclóricas mitológicas muitas vezes místicas para aquilo que não entende e a ciência não vai dar explicações a ciência vai conviver com a dúvida e através do seu método do seu caminho ela vai procurar se aproximar de alguma verdade sobre aquela realidade a qual ela estuda mesmo que a ciência ela não consiga chegar a uma resposta inclusive essa não resposta é êxito pelo menos eu sei o que aquilo não é entende? e tudo bem e a questão da falha para a ciência não é um problema porque para a ciência para a atitude científica o conhecimento liberta o ser humano do medo olha o mito da caverna e voltando agora o senso comum projeta os seus medos e angústias no mundo na vida de que maneira? ah nossa quando eu sento com 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 meu meu pai meu pai foi um cara criado boa alguma parte da vida dele no interior e ele ouvia muito as histórias dos meus tios dos meus tios avós que eram que são ainda alguns deles são até relativamente jovens idosos jovens e são caçadores e tal e entram no meio da mata para caçar e tal eu não herdei essa característica mas entram lá na mata e entravam na mata isso há uns 50 60 anos atrás para caçar e tinham que conviver com a mata porque eram agricultores então tinham que se proteger inclusive de coisas que poderiam acometer a eles e as histórias assim de assombração de saci de curupira é de arrepiar assim porque eles contam aquilo como uma verdade e tem todas essas características aqui é individual é generalizada ela ela não investigou a estrutura do acontecimento se espanta com o extraordinário e muitas vezes projeta o medo e a angústia tem uma história que conta não vou saber contar com a mesma propriedade mas tem uma história que conta de que a época não se tinha água encanada como as pessoas ainda não tem o problema de saneamento é muito grave no Brasil mais da metade da população não tem acesso a saneamento básico um baita de um problema problemaço mas a época não se tinha mesmo lá no campo onde eles moravam não tinha acesso a água então quando alguém queria tomar banho tinha que descer até o rio e tinha os horários né para os homens descerem e para as mulheres irem então tinha os lugares diferenciados e aí um desses meus tios avós falou assim vou descer lá tomar banho e aí ele ele falou assim falou assim falou para o irmão você vem comigo não não pode ir lá sozinho e tal e começou a escurecer e ele entrou no rio se banhou se fez o seu aceio e aí ele olhou para trás e a a toalha dele tinha sumido aí ele falou assim ai ele começou a gritar o nome do do meu tio sei lá do meu tio José ô Zé aparece aí com minha toalha cara você vai me fazer sair pelado aqui nu nossa senhora tá de brincadeira aí começou a bravejar praguejar e tal e e aí a toalha apareceu seca do outro lado do rio ele teve que nadar pegar a toalha e teve que dar uma baita de uma volta para chegar lá no lugar e e aí quando ele chegou no ele ele chegou lá no no outro lado do rio ele ouviu um silvo assim como se fosse um assobio bem bem comprido ele sentiu um arrepio assim e saiu correndo com a toalha foi pra casa e aí ele foi querer brigar com o outro tio com o irmão dele e aí a minha bisavó tava na na casa e aí perguntou assim ele falou cadê o cadê o Zé não o Zé você não te falou ele ele teve que ele teve que sair pra socorrer lá um um uma uma vaca que tá parindo lá e tá vai 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 acompanhar lá mas quanto tempo faz isso e fazia exatamente o mesmo momento que ele saiu então o cálculo que ele fez é que não daria tempo né o pensamento dele não daria tempo dele atravessar o rio com a toalha seca pra jogá-la do outro lado e o que que ele pensou eu vi um silva um assubio um assubio foi quem? o saci ou seja ele nunca mais foi tomar banho sozinho no rio com medo do saci cara e obviamente eles contam de um jeito assim que você fica assim que eles contam com uma com a história é uma delícia né de ouvir mas é isso né projetam os nossos medos e as nossas angústias e quando a ciência entende que o conhecimento liberta o ser humano e por fim em geral essas histórias elas seja seja pela oralidade seja por qualquer característica né ela vai se cristalizando em folclore em mística em cultura e isso o senso comum pra ciência o conhecimento vai se renovando é diferente cheguei a um conhecimento novo hoje um conhecimento foi publicado daqui a alguns anos se esse conhecimento não tiver mais validade tudo bem é lógico que quem descobriu vai ter lá sua vaidade vai ficar chateado a gente tem isso somos seres humanos mas pra ciência pensando que a ciência é pro bem da humanidade então tudo bem a ciência se renovar então o conhecimento que ela tem hoje não precisa ser o mesmo conhecimento amanhã aí você vai falar assim ah professor mas isso parece ser uma coisa meio derrota claro que não pensa vocês com o mesmo celular que era usado há 10 anos atrás a cara da Thalita hum tijolão cara a gente tava se desfazendo de umas coisas aqui é que eu acho que eu já já coloquei no saco pra descartar mas era tanta coisa assim os celulares antigos que a gente achou aqui cadê isso aqui ó tem gente que nem sabe o que é isso aqui eu achei nas minhas coisas eu tinha desenho já revelou sua idade já eu tenho professor eu tenho eu tenho eu já tive um desse eu tinha também eu tinha aquele MP3 eu tinha aquele que era assim ó sabe desse jeitinho assim é então esse aqui ó temos 10 anos provavelmente já mais 10 anos ou mais e eu achei nas coisas aqui funciona ainda bonitinho ai funciona 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 eu não vou é então eu não vou descartar não mas tem outras tecnologias que eu vou descartar porque elas nem nem são compatíveis mais mas por que eu tô dizendo isso? porque a gente adora as evoluções da tecnologia quando ela é aplicada e tudo bem porque a gente não quer ficar com tecnologias antigas então da mesma maneira outros conhecimentos devem não ser cristalizados como por exemplo vacinas como por exemplo medicamentos aí você vai falar professor mas existem interesses políticos comerciais econômicos que atravessam essas coisas então a gente vai falar sobre isso ainda porque justamente sobre isso que dá muito ruim para a ciência na primeira metade do século XX aí só se vocês permitirem a gente progredir só um pouquinho mais deixa eu ver tem bastante slide ainda mas eu vou então só para a gente começar que a gente pode continuar o assunto das ciências humanas na aula que vem e e terminar porque na aula que vem deixa eu ver se você conseguiu me travadinho aqui no computador mas acho que na aula que vem a gente vai começar a falar da de uma coisa chamada razão instrumental que já é esse aspecto crítico aí da da ciência então tudo bem a gente terminar esse assunto semana que vem mas eu queria colocar para vocês pelo menos os problemas aqui para a gente pensar esses moldes de atitude científica uma atitude científica construindo na base da razão e também do empirismo também na base das experiências controladas seja em laboratório e fazer isso olhando para a ciência que foi depois vai ser chamada de ciências humanas e aí eu coloco ciências humanas algo improvável né improvável tanto no sentido de o que é prova evidência para a ciência como como verdade sobre a realidade ou até algo improvável oi mano oi foi embora é ou até algo improvável como como alguma coisa assim tipo nossa será que dá para fazer isso mesmo e vamos entender as dificuldades seriam possíveis as ciências humanas isso poderia ser muito improvável e vamos pensar porque poderia ser muito improvável primeiro ponto nas ciências humanas o homem se torna objeto científico e essa ideia surge apenas no século 19 nos idos dos anos 1800 e tralala até então tudo quanto se referia ao ser humano era estudado pela filosofia então a filosofia que fazia que era onde se estudava nos gregos antigos a matemática a história e todos os conhecimentos por isso fala que a filosofia é a mãe das das ciências porque no passado ela agregava todas essas ciências ela foi um pouco ficando cada vez mais não ficando menor mas ficando assim cada vez com menos coisas menos coisas para dizer que eram suas e aí esse é um aspecto as ciências humanas elas passam a existir no século 19 você tem uma razão histórica também contexto cultural político econômico social as transformações que a sociedade do século 19 estava passando a gente vai abordar um pouquinho isso daqui se não hoje na próxima aula para a gente não ter um minuto professor por favor pode falar Tadeu então eu estou entendendo aqui então a filosofia ela é a mãe de toda a ciência certo no ocidente certamente mas não é uma ciência como é que explica isso por isso então claro isso é tema da aula de hoje também né assim a gente primeiro precisa entender Tadeu como que a gente entende a palavra ciência então ciência significa vem da palavra logos como a gente viu na outra aula e logos quer dizer conhecimento né então quando a gente fala de uma ciência a gente está falando de um campo de conhecimento de conhecimento então humano só que a filosofia que surge antes da ciência moderna né a filosofia a gente viu vai surgir no século 6 antes de Cristo ou seja uns 2.600 anos atrás ela surge como um conhecimento humano e não conhecimento que é dos deuses o conhecimento que é do oráculo do sacerdote dos mitos é o conhecimento que o ser humano pode fazer porque o ser humano o ser humano pode fazer reflexões e estabelecer pensamentos sobre a realidade só que acontece a filosofia ela entendia que era necessária apenas a razão humana quem vai questionar isso é o Aristóteles que ele vai falar que a gente tem que contemplar a realidade porque cada vez mais quando a gente pega os pré-socráticos que eles estão olhando a natureza aí eles querem achar a essência da natureza que não é uma coisa óbvia aí depois Sócrates vai trazer mais as questões sobre voltadas para a ética para a política vai questionar o conhecimento humano que é o nomos que é as questões mais existenciais e Platão pega essa ponte e vai começar a construir muitas coisas também sobre o pensamento da política da ética até uma forma de psicologia e aí ele se afasta muito da realidade a ponto dele dizer que a realidade que a gente observa ela é uma realidade assim uma sombra ela é a sombra ela é a escuridão da caverna que a grande realidade é o mundo das ideias onde essas ideias não se corrompem onde a ideia de política de ser humano de ética de inclusive os objetos que a gente vê um cachorro um ser humano no mundo das ideias essas essas coisas né são incorruptíveis ele se afasta demais da realidade material e aí Aristóteles tenta se aproximar da realidade material falando assim que é aquela imagenzinha né o o Platão fazendo com o dedinho assim né pedindo uma não ele estava apontando a desse uma aí cheguei no bar desse uma não ele estava apontando para cima né o mundo das ideias e o o o Aristóteles ó não a gente tem que olhar para o mundo material só que Aristóteles não era um cara da experimentação ele era um cara contemplativo por que eu estou dizendo isso Tadeu por que eu fiz falei tudo isso que você já sabia você não respondeu a pergunta tudo isso é sempre eu gosto de introduções da coisa dramática e aí qual que é o lance a ciência vai usar a razão vai buscar um conhecimento sobre a verdade só que o caminho que a ciência vai fazer embora utilize o veículo da razão vai fazer um caminho metodológico diferente da filosofia e principalmente vai começar a fazer experimentação vai começar a fazer experiências e vai começar a intervir com qual objetivo de controlar a natureza não só de entendê-la e essa é uma característica que vai que assim vai dar ruim porque vai dar ruim mesmo deu ruim a gente está tentando acertar as coisas vocês eu as gerações anteriores mas deu ruim para a ciência por que porque quando você consegue e a ciência conseguiu uma quantidade de poder para dominar a natureza a natureza quando eu digo tudo não só a flora e a fauna mas a natureza como toda a realidade material a ciência conseguiu de certa maneira não dominar tudo mas um conhecimento que permitiu uma espécie de domínio quando ela conseguiu isso ela começou a atuar de uma maneira irrefletida sobre as consequências sociais políticas econômicas e até antiética que aí gerou uma série de 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 tragédias mas por que isso me parece que é uma ciência que se quis tanto se descolar da filosofia Tadeu que perdeu a dimensão ética tanto que até hoje quem estuda a dimensão ética das coisas ainda é a filosofia por exemplo você vai estudar a bioética a bioética é uma é usar a ética filosófica para refletir sobre os dilemas por exemplo da medicina sobre os problemas os dilemas éticos da área da saúde né por exemplo quando é que uma pessoa pode ser dada como morta o que fazer quando uma doença não tem cura como é que a gente comunica más notícias como é que o médico toma uma decisão sem sem a presença dos familiares ou quando o paciente está inconsciente tudo isso é discutido pela bioética só que ela é um terreno muito novo na ciência quando eu digo novo falando de 30 não muito mais do que isso de anos atrás e os erros que foram cometidos com base em conhecimento científico é mais antigo do que isso né a gente está falando de 70 anos atrás entendi então a diferença parece que assim os interesses da filosofia que eram todos que é mãe das ciências ela foi diminuindo porque a matemática foi indo para a ciência a física foi indo para a ciência uma ciência que quer controlar e experimentar a realidade e a filosofia ela não se interessa necessariamente em fazer pesquisa de campo em fazer experimentação a filosofia se interessa ficou nesse interesse só da razão só no pensamento não precisa você não tanto que se você for numa faculdade de filosofia pesquisa pesquisa científica nos modos que a gente faz eles vão usar os métodos filosóficos para fazerem os seus artigos seus TCCs as suas teses mas é diferente da gente que é psicologia a gente já tem que se submeter o método científico então é mais ou menos assim é como se fosse tudo parente só que um não vai na casa do outro e não é por causa da quarentena porque deu problema entre eles entendeu entendi resolveram muito bem continuam sendo parentes mas eles não se relacionam também não tá certo entendi aí beleza aí só eu vou ler para vocês aqui então sim o homem o objeto científico é uma ideia de apenas o século XIX até então tudo que se referia ao ser humano é estudado pela filosofia dois depois que as ciências matemáticas naturais estavam constituídas e já definido a ideia de cientificidade de métodos e conhecimentos científicos do século XIX de modo que as ciências humanas foram levadas a imitar e copiar o que as ciências matemáticas naturais já haviam estabelecido estudando o homem como uma coisa natural matematizável e experimentável e aí já começa um problema porque eu estudar um objeto retangular que é composto de determinados materiais que tem densidades que tem formas diferentes que tem conexões elétricas e tararã e tecnologias é uma coisa agora eu usar esse mesmo método para estudar a Mari para estudar a Selma será que faz sentido de maneira matematizável de maneira experimental como se a Mari como se a Selma como se o Tadeu fossem objetos que pudessem ser manipulados por mim não sei se vocês se sentem confortáveis isso é uma reflexão que a gente pode fazer assim tipo ah não mas é pelo bem da ciência pensa bem se a gente refletir tem coisas que se propõem da gente fazer que nós mesmo se fôssemos submetidos àqueles métodos nós não iríamos aceitar ou nós ficaríamos desconfortáveis então isso aqui é um problema e já era um problema já no século XIX e que se arrastou pelo menos na psicologia se arrastou até demais para o século XX e volta e meia a gente convive em pleno século XXI ainda com questões desse nível três surgiu no período as ciências humanas em que prevalecia a concepção empirista e determinista da ciência também procuraram tratar o objeto humano usando os modelos hipotético indutivos e experimentais do estilo empirista a gente vai falar disso eu prefiro até deixar para a aula que vem dar um contorno para isso mas é porque assim a gente vai ter os racionalistas René Descartes é o pai do racionalismo que a razão humana e a razão humana matemática a razão humana lógica é que vai gerar o conhecimento só que a experimentação fazer experimentos é só para você justificar os resultados da tua razão só que depois lá na Inglaterra no século XVI século XVII vão surgir a escola dos empiristas que é os caras que tem a ênfase o que? empirismo é uma ênfase no que? na experiência eles vão dizer que não é a razão que vem primeiro o que vem primeiro é a experiência eu só posso chegar a reflexões sobre a realidade porque primeiro eu vi primeiro eu vi primeiro eu toquei eu não pensei antes primeiro eu tive uma experiência com a realidade depois eu fiz reflexões então aquela história que veio antes o ovo ou a galinha entende? é para os mais velhos aí mais experientes como eu de é acúmulo de anos é sim é vem demais porque é fresquinho é fresquinho porque vem demais então assim essas lógicas que você fala tá mas hoje a gente entende nós precisamos da razão e da experiência seja para generalizar ou seja para diferenciar só que uns queriam que os racionalistas que a razão fosse a rainha da ciência e os empiristas queriam que fosse a experimentação não vou chegar a nenhuma conclusão eu primeiro preciso fazer os experimentos para depois tirar conclusões então isso não se resolveu nem no século XVI nem no século XVII nem no século XVIII só foi se resolver no comecinho do século XIX com um cara chamado um alemão então não foram os franceses e os ingleses que resolveram essa treta foi um alemão para variar que foi o Emmanuel Kant que vai falar lá no seu livro a crítica à razão pura e depois a crítica à razão prática ele vai tentar resolver esse problema entre os racionalistas e os empiristas a gente pode conversar disso mais na aula que vem a questão para nós aqui é que você querer fazer experimentações com os humanos como se fosse um objeto qualquer da natureza é um problema porque você está usando critérios de um objeto que eu posso estudar o celular a caneta eles não vão achar ruim eu posso até abri-los desmontá-los ver como é que eles funcionam dentro posso colocar num ácido dissolver para ver como que ele vai responder mas será que eu consigo fazer usar o mesmo método com o ser humano entende? já temos aí dilemas éticos e metodológicos tal contexto levou os cientistas e filósofos a duvidar da possibilidade de que tivessem o homem como objeto ou seja no começo do século XIX quando vão surgir as ciências humanas as ciências sociais a gente tem esse problema então assim a ciência se construiu a ciência moderna tudo é tudo é ciência em termos de conhecimento mas a ciência moderna é essa ciência que não se usa só a razão mas também a experimentação e que busca controlar a realidade para poder fazer uso dela como se o homem o ser humano por ser racional ele pode colocar todas as coisas submissas a si mesmo então não é só entender como os filósofos pré-socráticos eu também quero controlar eu quero ter poder isso tem a ver com o renascimento e tem a ver com o iluminismo o ser humano como Deus de si mesmo o ser humano como livre o ser humano podendo atuar politicamente economicamente então a ciência de uma certa maneira acaba potencializando essa ênfase no ser humano como como centro das ações não mais o divino mas agora o ser humano isso vai ser criticado também pelos filósofos do século XIX então a filosofia também vai fazer críticas uma crítica mais contundente vocês devem saber que eu já citei isso para terminar aqui porque a gente já está indo muito longe é do nosso amiguinho o Nietzsche Fritz Nietzsche que ele vai dizer o seguinte vai falar que olha vocês mataram Deus Deus está morto morto no sentido de que o centro das decisões humanas o centro da da ética humana o lugar para onde vocês apontavam não existe mais e agora vocês estão elegendo um novo Deus que é a ciência e que vai dar ruim porque a ciência não vai entregar os resultados que vocês querem porque o que vocês querem é o nada vocês estão caminhando para o nada e aí dizem que o Nietzsche era milista não não é que o Nietzsche era milista ele está falando que a civilização humana é milista do jeito que a civilização humana caminha ela caminha para o nada e por isso que o Nietzsche volta com tanta importância no século 21 porque acertou o miserável né ele deu certo a previsão dele porque foi isso que aconteceu né o que talvez não estava prescrito é que a noção de espiritualidade mística no século 21 nessa época de pós-verdade está muito presente vocês podem ver que as pessoas tem muita gente buscando espiritualidade mística e me parece que isso tem muito a ver com o senso comum que nunca desapareceu a gente fala de ciência de filosofia mas o senso comum ó está quietinho mas está sempre ali não é que ele é sempre nocivo o senso comum é importante quando a gente fala de cultura popular de regionalidade das nossas identificações com a nossa região não é que o senso comum é ruim mas o senso comum ele não se submete necessariamente à razão humana e isso é uma questão que a gente tem que pensar por isso também a gente tem que fazer um trabalho pessoal com psicólogas e psicólogos de informação de filtrar os nossos sensos comuns porque tem coisa muito boa no senso comum por exemplo eu não quero abrir mão das minhas características que tem a ver com a minha região com coisas que são constitutivas e eu sinto como prazerosas para mim por exemplo no âmbito da arte da música que são tão valiosas para mim mas ao mesmo tempo eu não posso achar que que determinados medos e angústias e refletidos tem que continuar cristalizados vocês entendem? e esse é um benefício que a ciência faz pra nós se é que a gente pode chamar isso de um benefício da ciência porque a gente pode pensar na filosofia também diria então do exercício da razão melhor dizendo esse é um benefício que a gente tem ao nosso favor e aí a gente na aula que vem eu só vou mostrar os slides mas eu não vou ler a gente vai eu já vou deixar o slide todo lá pra vocês fazerem o download mas a gente vai continuar falando de como que a ciência lida com as leis com os objetos como é que ela opera e a gente vai então falar por fim de como que se deu a investigação do ser humano como objeto nos períodos do humanismo do positivismo vou explicar pra vocês o que é o positivismo historicismo e por último a gente vai continuar a aula mas por último desse bloco a gente vai entender a constituição das ciências humanas né que foi principalmente até o século 20 na década de 20 e até a década de 50 né que são essas três áreas aqui a fenomenologia o marxismo estruturalismo e eu acrescentaria também a psicanálise porque as críticas que a gente vai fazer a razão moderna elas partem dessas críticas aqui da fenomenologia do marxismo do estruturalismo e também da psicanálise não está aqui mas eu vou citar também porque as críticas que essas áreas do conhecimento fazem a ciência apontam e reforçam a necessidade de ciências humanas então a ciência humana que era tida como improvável ela na verdade muda aí tem um plot twist aí da história que a gente vira mais do que necessário principalmente agora em 2020 quando a gente tem um cenário segundo a OMS que a gente vai ter depois da epidemia de Covid-19 a gente vai ter uma epidemia que já está rolando só não está evidente uma epidemia de transtornos mentais isso é a OMS que está falando e a OMS não fala para ser alarmista ela fala com base em dados científicos que ela coleta dos sistemas de saúde de instituições não governamentais dos órgãos oficiais de estudos próprios que a organização mundial faz e eles estão sacando olha vamos ter um problema com transtornos mentais pós pandemia de Covid problema então a gente tem um desafio grande pela frente porque a nossa clínica de psicologia também recebe boa quantidade de pessoas então vocês vão vivenciar isso ainda durante a graduação por isso se cuidem tenham seus momentos aí de descanso prazerosos pois reflitam sobre o senso comum mas aproveitem também o que ele tem de bom e estudem tá e aí eu vou mandar para vocês o meu feedback lá no sistema aí depois se a Márcia quiser me mandar um e-mail só com os nomes e e-mails aí eu direciono os trabalhos para os e-mails e aí vocês ficam com o trabalho completo para vocês poderem aí saber o que eu pontuei como é que foi como é que foram as minhas observações tá bom comentários a gente tem mais uns minutinhos se vocês quiserem uns dez minutinhos dúvidas observações perguntas legal você ter participado hoje viu Tadeu obrigado pela pergunta foi muito boa sempre tiver dúvidas participe e os demais pode falar Mari sim sim eu vejo vocês o bom eu tava desligando a câmera porque os professores não enxergam aí eu não fico aparecendo ah eu vejo eu vejo quando você começou a falar o nome eu falei acho que ele tá vendo a gente sim mas e aí você quer falar Mari o Antônio abriu o áudio então vamos lá tudo bem Tadeu tem algum comentário alguma observação sobre até aqui onde a gente chegou alguma questão que você quer trazer no momento não tá tudo ok viu muito obrigado beleza eu que agradeço e você Mari não professor na verdade eu gostei bastante dos exemplos atuais eu acho importante a gente sempre lembrar disso sim sim exatamente porque pode falar a pessoa é muito tranquila né porque toda vez que eu falo disso eu acabo me irritando então é bom ver alguém tranquilo conversando sobre isso eu sou controlado meu bem é isso controle e e e trabalho pessoal aí de psicologia clínica né por isso é importante a gente também fazer se submeter aos procedimentos que a gente pretende exercer né a gente precisa sentar dos dois lados da cadeira né dos dois lados então mas eu minha esposa é professora também não de psicologia a área dela é outra né eu sei que a Sirlene é professora também né aqui como aluna mas na instituição ela é professora mas e a gente que tá nesse jogo de professor aluno a gente que é aluno e principalmente de uma ciência que ela já é por si só meio subversiva que a psicologia é meio assim ela é abusada né porque assim a ciência tá se construindo de uma maneira a estudar matematizar as coisas e a psicologia vai subverter tudo isso né então a gente acaba refletindo sobre o mundo sobre as coisas de uma maneira diferente né e vocês como estudantes sem vocês perceberem ou vocês percebendo mais ou menos vocês também acabam entrando nessa nessa dinâmica de refletir de uma maneira diferente é lógico que a gente se afeta né com o que acontece mas mas eu eu sou bastante assim apesar de ser uma pessoa realista mas eu sou muito otimista porque eu entendo assim que o ser humano ou seja incluindo vocês e eu sendo sendo possível dialogar sendo possível pensar sobre essas coisas fazer um exercício racional reflexivo talvez isso não mude necessariamente o presente mas a gente eu sempre penso que eu tô trabalhando com potências de futuro e de futuro que não é agora mas é um daqui a pouco então eu entendo que eu tô eu quase como me sinto quase como assim sem querer matematizar mas me sinto assim um investimento super rentável então é um investimento pra humanidade que eu penso que eu tô fazendo então eu me sinto super super animado assim mesmo falando dos problemas eu falo cara mas a gente tem um monte de gente aqui que tá entrando nas fileiras aí pra pra claro exercer suas profissões pra ter os ganhos das suas profissões construindo as suas histórias individuais mas que o que vocês estão escolhendo fazer é justamente aonde tem doído muito na humanidade que bom que tem mais gente chegando e eu fico feliz com isso então por isso essa por isso essa essa cara blasé aqui eu tenho eu tenho uma relíquia científica aqui pra mostrar pra vocês que legal seu Tadeu muito legal e o senhor ainda tem onde tocar? tem tem ainda eu sou eu sou um pouco conservador viu eu sou bem conservador que legal que demais eu queria ter os meus discos ainda mas infelizmente não fui tão conservador como Tadeu e quanto a Mari uma pena ouvir disco é muito diferente de ouvir música no streaming muito bom é muito tudo intacto ainda o som tá tudo perfeito e o grave né é legal que eu boto eu escuto tudo no streaming você bota uma música geralmente assim ah quero essa vai lá é um momento de ouvir tudo aí exatamente e você é obrigado a ouvir tudo no porque você corre risco de riscar a bolachão e isso não é legal você tem que ouvir tudo mesmo lado A e depois tem que mudar para o lado B geralmente o lado B são as músicas mais diferentes né e tal muito legal Thalita você tem algum comentário meu anjo ah você já escreveu aqui peraí Thalita recado do coração professor as pessoas costumam duvidar da ciência e não querer confiar também pelo medo de alguns erros do passado ou é só medo de confiar em algo que não entendem e a ignorância é mais confortável para eles eu acho que pode estar mais para a segunda opinião a segunda ponto de vista Thalita por quê porque assim eu acho que quem não confiou na ciência e fez esse estudo a gente vai entender que é uns caras chamados falando assim pensando quem talvez foi mais importante fazer essas reflexões são os acadêmicos de uma escola chamada Escola de Frankfurt Esses caras são os cientistas assim os filósofos e cientistas as duas coisas mais pessimistas assim do século XX assim a gente vai entrar em contato com eles são nossa é difícil tem que estar com um chocolatinho aí alguma coisa forte porque e aí eles têm as gerações né mas tem que entender a maioria deles eles eram judeus eles eram escola de Frankfurt ou seja Alemanha mas todos eles sem exceção foram se tornaram refugiados e foram para os Estados Unidos e aí a cultura europeia já era muito diferente assim hoje a coisa está mais globalizada né mas a cultura europeia era assim chocantemente diferente da cultura norte-americana dos idos da década de 40 e 50 então enquanto a cultura europeia estava na efervescência da segunda guerra mundial e dos ânimos exaltados no contexto econômico político social cultural nos Estados Unidos tinham outras questões mas existia um consumismo e o que a escola de Frankfurt vai chamar de cultura de massa e meios de comunicação de massa então eles são os caras bem pessimistas assim e de dizer assim que a razão moderna que a razão humana se tornou uma razão podre né porque ela é bem pesada o que eles falam a gente vai ver isso provavelmente durante a aula que vem ainda vamos levar para mais uma essa talvez encaixa com a primeira parte sua não é que eles não confiam na ciência porque enquanto eles estão fazendo essas reflexões eles estão fazendo ciência entende é uma crítica para a ciência mas meio que de dentro da ciência eu acho que tem o segundo nível que já é um nível do senso comum que é esse que você falou o medo de confiar em alguma coisa que você não entende a ignorância é mais confortável que é a imagem que a gente pode remeter ao mito da caverna e que a minha cultura a minha regionalidade as coisas as coisas muito prazerosas nessas coisas mas também os meus medos e os meus preconceitos cristalizados são mais confortáveis do que eu me desafiar a fazer determinadas reflexões porque se eu pensar sobre o ser humano necessariamente eu também tenho que pensar sobre mim porque afinal de contas eu também sou o ser humano ou seja nós também somos o objeto que nós estudamos e isso que é a treta da ciência humana nós somos o objeto que nós estudamos entende? isso é um desafio bom legal Selma você tem algum comentário pra fazer querida? seu áudio está fechado então pra mim professor é tudo muito surpresa eu venho de uma formação eu sou dentista então esse lado científico que o senhor se reporta pra mim é um conflito constante porque eu sempre tive a prática científica entre aspas como preponderante e eu sempre tive um conflito muito grande com esse lado humano e passei 27 anos de profissão e sou praticante da ciência que me fizeram praticar mas muitas muitas vezes conflitando e muitas vezes com esse lado humano com esse lado de ética e as questões de sobrevivência então hoje quando me deparo com a psicologia que é uma segunda opção hoje na minha vida é um reflexo muito grande de toda essa inquietação que eu guardava dentro de mim e que quando eu vejo essas aulas eu contemplo a minha condição de ser exceção a isso eu falo nossa eu estou me achando aqui parecia que estava fragmentado tudo isso dentro de mim mas é muito interessante eu acho que eu estou aprendendo a cada dia mais e tentando organizar aqui o meu mapa mental né de concepção de mundo e saber que eu não estou sozinha isso é um grande reforço na minha vida fico muito feliz sim nossa é muito bom te ouvir Selma devia falar mais vezes tem uma fala assim muito clara muito gostosa de ouvir todos vocês mas também fico feliz de ouvir a Selma que bom e é isso né mas eu acho que no campo das ciências humanas mesmo aquelas que são as ciências aplicadas né como odontologia uma ciência da saúde aplicada a gente corre o risco de de fragmentar o ser humano né como acontece na medicina e acontece em outras ciências e aí a gente quer olhar para uma parte desse ser humano mas que é um todo e que é um todo atravessado por um monte de coisas e que ao mesmo tempo dá a gente não quer ignorar isso mas para que eu possa ser um bom cientista barra profissional eu preciso olhar para aquela parte especificamente então eu entendo o seu dilema e ele é muito próprio né da gente que 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 está vivendo essa realidade da ciência que os outros colegas vão acabar vivendo mas os que estão começando agora essa trajetória e inclui você também são ao fazer psicologia tem a possibilidade de de repensar já a prática no começo dela eu acho que é muito legal ter essa disciplina no começo da graduação porque a gente pode já construir a nossa prática com essas reflexões ou seja eu já já estou antecipando algumas coisas que podem acontecer e vou me posicionar diante dela de maneira mais crítica e e essa possibilidade de se renovar é sempre e esse é um lado muito bom da ciência né a gente não precisa ser cristalizado pô essa prática não está funcionando beleza vamos procurar outra vamos usar o método vamos seguir não está funcionando vamos entender o que não funcionar não estou querendo falar de um utilitarismo né mas não funciona assim não cabe mais em mim não não tem mais encaixe e tudo bem e vamos ver o que eu consigo como é que eu consigo me encaixar sem me sem me desmantelar sem me me desconstruir demais e me descaracterizar como é que eu faço isso é um trabalho aos poucos vocês sabem né construir do zero é mais fácil que fazer reforma fazer reforma é complicado então vamos com calma aí vamos fazendo a reforma aos poucos tá bom nem sei às vezes só precisa de uma arquiteta amiga sua para ser contratada para fazer a obra reforma eu acho eu também super encontrei minha turma viu Selma legal gente então vou dispensar vocês que a gente já está bem avançado aqui já mas eu acho que foi bem produtivo e também a gente ficou com uma semana a menos né por conta das aulas da do ensino responsável a gente perdeu então eu tinha que compensar um pouquinho aqui o conteúdo de vocês tá então peço aí desculpa eu ter segurado vocês até o tempo limite legal as propagandas vamos fazer girar aqui internamente e deixa eu ver só deixa eu só comentar aqui a Fabizinha que eu estou aqui eu imagino que eu fiz uma clínica médica que aparece os pacientes com quadro clínico desse tipo assim como a maioria da criança sim ah sim que a Mari comenta que quando era mais nova morria de medo do banheiro tudo por conta das histórias que contavam na escola sim total total e aí vocês imaginam né como é que a gente vai fazer o ensino como é que a gente vai entrar em contato com o nosso paciente com os nossos usuários com o que quer que seja sem considerar que ele pode estar no senso comum e eu estou querendo fazer ciência a gente está em frequências eles estão a gente está na FM eles estão na M entende? então é nosso papel de uma certa maneira ser paciente e achar uma frequência do meio aí poxa eu vou ter que ir até a M para trazer eles para a FM não sei não sei o que vai acontecer mas a gente precisa achar esses pontos de conexão e essa é uma essa é uma arte que a psicóloga e que os psicólogos são convocados a fazer ser essa essa ponte aí de de contato entre a ciência e o humano é um desafio que a gente tem mas vocês vão ter tempo e suporte para fazer isso tá bom meus queridos então legal bom estar com vocês hoje muito bacana revê-los que eu estou feliz que vocês estejam bem aí e ouvidos e boa próxima semana para vocês ótima aula obrigado gente agradeço a presença valeu obrigado obrigado obrigado